Cobra-me com seu manto de amor Que as pedras do meu caminho Meus pés suportem pisar Mesmo o ferido de espinhos me ajuda a passar Se ficar uma água sem mim Mãe, tirias do meu coração E àqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Se eu curvar meu corpo na dor Alevia o peso da cruz Interceda por mim, minha mãe Junto a Jesus Nossa Senhora Me dê a mão Cuide do meu coração Da minha vida Ai, do meu destino Nossa Senhora Me dê a mão Cuide do meu coração Da minha vida Ai, do meu destino Do meu caminho Cuide de mim Sempre que o meu pranto chegar Acordem, ó perdão A cura do corpo e pra alma A salvação Pobres pecadores, ó mãe Tão necessitados de vós Santa mãe de Deus Tem piedade De nós De joelhos aos vossos pés E estendei a nós Vossas mãos Rogai por todos nós Rogai por todos nós Vossos filhos Vossos filhos Meus irmãos Nossa Senhora Nossa Senhora Me dê a mão Cuide do meu coração Da minha vida Ai, do meu destino Nossa Senhora Me dê a mão Cuide do meu coração Da minha vida Ai, do meu destino Do meu caminho Cuide do meu caminho Cuide do meu coração Da minha vida Ai, do meu destino Nossa Senhora Me dê a mão Cuide do meu coração Da minha vida Ai, do meu destino